Vamos conversar com o secretário executivo de cultura de Jackson Vieira sobre o encontro importantíssimo, que é o Sistema Estadual de Cultura. Já é o terceiro encontro e ele esteve representando o município de Pacajus trazendo assuntos importantes para a gente e também, claro, a gente vai dar uma palinha para saber como é que está a festa dos municípios preparativos. Secretário, fique à vontade, como é que foi lá o encontro? Mais cultura, mais informações aqui para o nosso povo que está assistindo. Foi um prazer imenso, Pacajus está participando do terceiro encontro estadual do Sistema de Cultura. É um momento muito importante onde o governo federal traz para os estados e municípios essa unificação para que possam trabalhar juntos pelo sistema. Em breve teremos uma grande novidade que é um sistema igual o sistema da educação, igual o sistema da saúde, vamos ter também na área cultural. Isso é mais investimento para a população de Pacajus, é mais projetos voltados para a nossa cidade e também tivemos o Pacto, o Pacto da Cultura. O que é o Pacto da Cultura? É onde o governador Elmano de Freitas convocou todos os prefeitos das cidades aqui do estado do Ceará para falar sobre um pacto, fazer um pacto com os municípios. E Pacajus, o nosso prefeito Fagner Costa, o Fagner da Zona Rural, esteve presente lá no Teatro Zé de Alencar, na sexta-feira, onde foi assinado o Pacto da Cultura, onde vai vir para o município inicialmente 150 mil reais. Olha que bacana! 150 mil reais já para iniciar esses processos culturais aqui no nosso município, mais um kit de materiais, mesa, computadores, birôs, celular, câmaras, para organizar as secretarias aqui do nosso estado do Ceará. Pacajus está fazendo parte desse pacto aí, que com certeza vai ter muita coisa boa. E também o pacto vai estar investindo aí um dinheiro muito importante, que é dar uma lei ao de Blanc, que já vai iniciar aqui no nosso município, que a galera também vai ter dinheiros para fomentar a cultura ao longo desses cinco anos aqui na nossa cidade e em todo o estado do Ceará. Importante o prefeito passar esse encontro, né, Galena? Esse tipo de recurso e reconhecimento para a cultura do município. Um spoilerzinho rápido sobre a festa dos municípios preparativos rapidamente. Claro que a surpresa vem por aí. É isso. O prefeito em breve vai estar divulgando toda a programação do aniversário dos 89 anos da nossa cidade, Pacajus. Estamos em reta final na organização. Últimos reajustes, detalhe para que o prefeito possa divulgar. Mas vai ser uma festa linda, onde a gente convida desde já toda a população de Pacajus e cidades vizinhas para fazer junto aqui uma grande festa na nossa cidade. Vai ter uma estrutura bacana, alguns pontos que a gente viu do ano passado para melhorar a questão de logística, de entrada de evento. Vamos ter duas entradas esse ano. Ano passado foi uma única entrada para a população. Esse ano vamos ter duas entradas, circulação de carro para que a galera possa estacionar. Então estamos preparando aí uma grande festa. Obrigado. Obrigado.